Pela pintar. Fechalé. Pela pintar. Pela pintar. Pela pintar. Pela pintar. Pela máis. E aí 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 Tchau 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. Ei, descanso! Ei! Ei, ei, descanso! Ei! Ei, ei, ei! Ei, descanso! Ei, 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 ei! Ok. Descubate! 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 Ei, ei, ei! Descubate! Hey! 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 Come on! Hey! 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 Tire, hai! Viva! Hey! 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 Yeah!